Esse âmbito seria o âmbito extrajudicial, administrativo, uma coisa não envolve a outra, se der certo lá, trava aqui, mas se não der certo aqui, continua a ação e andamento, então poderia ser feito, se quiser fazer, fala com a Ana Paula, a Ana Paula é a minha gerente do escritório administrativo, a Maria cuida da minha agenda, a Maria e a Sara, para me ajudar nos atendimentos, para a gente organizar bem, e a Ana cuida da parte financeira, administrativa, fala com ela, eu ajudo sim, Eu faria o parecer para você, e faria além de um parecer muito bem fundamentado, eu faria a petição de reconsideração do pedido, ela vai pedir provavelmente para você mandar um resuminho, porque terminando a nossa conversa aqui, eu vou fazer um relatório, um relatório da consulta, até para eu conseguir já trazer algumas ideias na cabeça, mas eu sempre peço uma ajuda de um resumo, ou falado, pode ser pelo WhatsApp, ou digitado, ou escrito a mão, Porque esse resuminho mais o meu laudo, eu consigo pincelar algumas informações para achar boas teses para te ajudar.